O circuito de Barcelona é bastante utilizado para os testes da Fórmula 1, por ser bastante completo e oferecer longas retas, curvas fechadas e curvas rápidas. Praticamente tudo o que uma equipe precisa para testar o desempenho de seus carros. Mas, já na corrida, é um circuito que oferece poucas chances de ultrapassagens. Então, para tentar resolver isso, algumas alterações ocorreram nos últimos anos no traçado do circuito. E para 2023, uma das partes mais criticadas pelos pilotos deve, enfim, ser retirada. Se trata das chicanes fechadas do terceiro setor da pista, pouco antes da reta principal, que dificultam a entrada na reta e, consequentemente, diminuem as chances de ultrapassagem. O traçado utilizado até hoje deve ser deixado de lado em 2023, e a variação do circuito que não utiliza esse conjunto de chicanes deve ser escolhido, deixando a pista mais rápida e, principalmente, proporcionando mais chances de ultrapassagem. Essa versão alternativa já é aprovada pela FIA, então pode aceitar as corridas de F1 sem precisar de alterações, e por isso foi escolhida para ser utilizada na corrida do ano que vem. Mas me fala aí, acha que a Fórmula 1 está certa em fazer essas modificações visando mais ultrapassagens? Ou os pilotos que se virem para ultrapassar? Fui, vamos lá.